CAPÍTULO 236 – BATALHA MASSIVA DE ABALAR A TERRA TRADUÇÃO, GP REVISÃO, AZEL BUM BUM As ondulações de poder e o anfurioso freneticamente se desenrolaram, soprando areia e destruindo pedras. Esse tipo de cena era verdadeiramente e incomparavelmente terrível. Pois uma perturbação tão assustadora para não chamar a atenção de ninguém era claramente impossível. Assim, não muito tempo depois de o combate começar, inúmeras figuras correram de todas as partes. No entanto, quando viram o imenso macaco agitando seus punhos enormes enquanto atacava desesperadamente a seita da espada antiga, suspiros incessantemente soaram sob este pedaço do céu. Macaco Dragão Ancião Gritos de medo, chocantes e penetrantes, surgiram um após o outro, à medida que soavam. Quando cada olhar se concentrava no imenso corpo do macaco dragão ancião, eles se tornavam momentaneamente sem graça, evidentemente incapazes de imaginar porque o soberano das Terras Baixas Anciãs iria realmente sair e até mesmo atacar diretamente a montanha da seita da espada antiga. O que a seita da espada antiga fez? Pensar que eles realmente irritaram o macaco dragão ancião. Esses caras normalmente são tão arrogantes, e, eles devem ter provocado o macaco dragão ancião dessa vez. Esta é verdadeiramente sua retribuição. Sussurros rapidamente se espalharam. Embora a seita da espada antiga fosse o chefe indiscutível desta área, como diz o ditado, árvores altas atraem o vento. Naturalmente, um grande número de facções secretamente tinham inveja deles. Normalmente, devido ao poder esmagador da seita da espada antiga, talvez ninguém ousasse dizer qualquer coisa, mas agora que eles viram a seita da espada antiga cair em uma situação perigosa, muitos se alegraram com sua desgraça. Lindung se abaixou no pico da montanha e olhou em volta, descobrindo que o número de pessoas atraídas por esse distúrbio não era pequeno. No entanto, ninguém mostrou qualquer indicação de dar um passo adiante para ajudar. Ao testemunhar essa visão, ele imediatamente zombou. Parece que a seita da espada antiga não era muito querida. Lutem, quanto mais feroz, melhor, os olhos de Lindung se voltaram para a intensa batalha enquanto ele murmurava. Estrondo Sob incontáveis olhares, o punho do macaco dragão ancião, que era tão pesado quanto uma montanha, mais uma vez furiosamente atingiu a espada de pedra. Um poder aterrorizante que comprimiu diretamente o ar, como um canhão com cerca de três metros de largura. O canhão de ar aterrissou impiedosamente na montanha da seita da espada antiga, fazendo a montanha tremer instantaneamente quando várias construções foram diretamente destruídos. Criatura do mal, você se atreve. Ao ver esta cena, o líder da seita da espada antiga imediatamente o evoluí furiosamente. Seus selos de mão mais uma vez mudaram, movendo a enorme espada de pedra, enquanto ela enviava uma formidável aura rasgando o ar, que cortava em direção ao macaco dragão ancião. Não havia técnica nesse tipo de ataque, apenas um poder Yuan extremamente bárbaro. Em face deste tipo de ataque, qualquer técnica parece tornar-se extremamente sem brilho em comparação. Clang-clang A espada de pedra desabou cruelmente. O poder reunido da seita da espada antiga na espada de pedra era claramente extremamente poderoso. Enquanto enfrentou este ataque, o macaco dragão ancião foi realmente forçado a recuar vários passos. Líder da seita sênior Um bom número de poder Yuan dos discípulos foi usado. No entanto, a demanda de poder Yuan por um ataque tão poderoso estava em um nível extremamente assustador. Assim, depois de alguns cortes, o ancião de cabelos grisalhos gritou apressadamente. Ao ouvir isso, os olhos do líder da seita da espada antiga escureceram um pouco. Com um aceno de mão, mais de vinte mil pílulas de Yuan puro saíram de seu saco Kian-kun, antes de circularem acima das cabeças dos discípulos. Rapidamente refini-os. Depois de ouvir seu grito, a multidão respondeu rapidamente. Logo depois, eles sugaram rapidamente as numerosas pílulas de puro Yuan, antes de engolirem seus corpos, e transformá-lo em vigoroso poder Yuan. Neste momento, o que eles competiam era uma espécie de base, uma base que foi criada a partir de pílulas de puro Yuan. Como dezenas de milhares de pílulas de puro Yuan foram usadas, as condições dos discípulos melhoraram um pouco. Imediatamente, eles mais uma vez criaram um resplandecente rio de poder Yuan. Não podemos deixar a batalha com essa besta continuar se arrastando. O líder da seita da espada antiga controlava a espada de pedra e continuamente defendia os ataques do dragão ancião, enquanto ele gritava. Se isso acontecesse, consumiria muitas pílulas de puro Yuan. Embora sua seita da espada antiga tivesse algumas fundações, eles não podiam desperdiçá-las de tal maneira. Meus dois juniores, ataquem comigo! Depois de ouvir o grito severo do líder da seita da espada antiga, os corações da dupla de anciãos de cabelos grisalhos estremeceram. Logo depois, eles olharam para o macaco dragão ancião, que estava se tornando mais feroz enquanto lutava, antes de acenar seriamente com a cabeça. Todos os discípulos da seita da espada antiga, deixem seu poder Yuan convergir. Lutem contra o inimigo juntos. Os corpos do trio lentamente se levantaram, enquanto um grito ecoava na seita. Neste momento, a coesão de uma seita foi exibida. Muitos discípulos, que ainda estavam em pânico momentos antes, rapidamente correram em direção à posição da formação, antes de incitar o poder Yuan em seus corpos e despejá-lo no rio de poder Yuan que estava flutuando no ar. Uau! Assim que uma enorme quantidade de poder Yuan foi despejada, o rio poder Yuan imediatamente inchou. De fato, mesmo os sons fracos de água fluindo foram ouvidos a partir dele. Olhando para o rio de poder Yuan fortalecido, a palma do líder da seita da espada antiga mais uma vez tremeu, enquanto várias dezenas de milhares de pílulas de puro Yuan voavam para fora. Praticamente todos os discípulos da seita da espada antiga tinham uma parte, antes de refiná-la rapidamente e mais uma vez derramar poder Yuan. Uau! Sub numerosos olhares chocados, um gigantesco rio de poder Yuan, que foi condensado, flutuou lentamente na seita da espada antiga, quando o poder Yuan do céu e da terra começou a ondular violentamente. Vá! O trio de líderes da seita da espada antiga fez o seu melhor para controlar o enorme rio de poder Yuan, enquanto ele gritava pelo ar e se fundia com a espada de pedra no céu. O poder crescente de Yuan reuniu-se na espada de pedra e, no final, uma luz resplandecente e palpitante se espalhou lentamente pela espada de pedra. Em poucas respirações, a gigantesca espada de pedra cinza tornou-se resplandecente, e sob esse brilho de magnificência, um poder extremamente aterrorizante estava oculto. Uma magnífica aura saiu da enorme espada como raios do sol nascente. Cada raio foi suficiente para desimar facilmente um praticante do nível Yuan dan perfeito. Esse tipo de poder aterrorizante fez com que muitos dos espectadores ao redor ficassem sobrecarregados de horror. O fato de a seita da espada antiga ter sido capaz de dominar todos os outros durante os últimos 12 anos significava que eles realmente tinham algumas áreas originais e únicas. Grande formação de espada antiga, seita da espada antiga. Na montanha da seita, um grito estridente soou de repente pela boca do trio da seita da espada antiga. Os selos em suas mãos mudaram, enquanto a enorme espada que estava emitindo luz multicolorida imediatamente zumbia, rápida como um relâmpago, enquanto varria ferozmente em direção ao macaco do dragão ancião. Desfiladeiros profundos com centenas de metros de largura apareciam por onde passavam. O céu e a terra tremeram. Diante do mais poderoso ataque da seita da espada antiga, um olhar vigilante atravessou até os enormes olhos escarlates de algo tão forte quanto o macaco dragão ancião. Logo depois, seus punhos fortemente batiam em seu peito, emitindo um barulho ensurdecedor. Na testa, o chifre do dragão negro começou a emitir uma estranha luz negra. Svis A enorme espada resplandecente foi rápida como um trovão. Muitas pessoas só podiam ver a luz brilhando, quando se concentraram mais uma vez, a enorme espada já estava prestes a alcançar o macaco dragão ancião. Rugido Um rugido selvagem foi liberado freneticamente da boca do macaco dragão ancião, enquanto a luz negra em seu chifre de dragão se tornava cada vez mais intensa. No final, uma tremenda luz negra que tinha dezenas de metros de extensão disparou do chifre da besta com um estrondo, colidindo impiedosamente contra a enorme espada no céu. Estrondo Um barulho indescritivelmente alto soou, já que os inúmeras pessoas pareciam ter ficar surdos naquele momento. A terra tremeu, quando enormes rachaduras se espalharam pelo chão. Criatura do mal, seja destruída! As veias dos rostos do trio de líderes da seita da espada antiga dilataram, enquanto gritavam abruptamente. A luz explodiu, e a enorme espada que havia reunido o poder de toda a seita da espada antiga, na verdade, dividiu a enorme luz negra, cortando ferozmente o corpo do macaco dragão ancião. Clang Faíscas deslumbrantes disparadas para fora Em face de um ataque tão poderoso, o corpo do macaco dragão ancião foi realmente empurrado para baixo até que ele se inclinou um pouco, quando uma ferida sinistra apareceu em seu ombro. Rugido A dor intensa de seu corpo evocava completamente a fúria do macaco dragão ancião. O vermelho escarlate rodava loucamente em seus enormes olhos, enquanto estendia uma enorme palma e dava um soco com frenético poder perfurante na espada de pedra diante dele. Bang 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 Um enorme buraco que tinha dezenas de metros de largura foi diretamente formado no chão, e a luz da espada de pedra que estava dentro foi forçosamente espalhada. Erg Quando a espada de pedra foi avariada, não apenas o trio de líderes da seita da espada antiga vomitou um bocado de sangue fresco, mas até mesmo os rostos dos numerosos discípulos ficaram muito mais pálidos. Boom boom Depois de bater loucamente a espada de pedra, o macaco dragão ancião mais uma vez se virou, dando grandes passos enquanto se movia em direção à antiga montanha da seita da espada antiga. Um rugido furioso explodiu como um trovão. Por que essa criatura maligna está tão fixada em nossa seita da espada antiga? Olhando para o aparentemente imbatível macaco dragão ancião, o rosto do líder da seita da espada antiga se tornou cada vez mais verde, enquanto ele disse com raiva. Parece haver algo aqui que está atraindo isso para nós. O ancião ruivo murmurou para si mesmo por um momento, antes de declarar de repente. Ao ouvir isso, o líder da seita da espada antiga foi surpreendido. Logo depois, ele se virou abruptamente e olhou para o ancião de cabelos grisalhos, perguntando com severidade, de onde exatamente veio aquela sua fruta vermelho sangue. Isso não teve nada a ver com o macaco dragão ancião. Eu peguei essa fruta vermelho sangue de uma criança. Em resposta, o rosto do ancião de cabelos grisalhos imediatamente empalideceu, enquanto ele respondia apressadamente. De onde esse garoto conseguiu isso? O ancião ruivo também gritou em voz baixa. Eu, eu não sei. O ancião de cabelos grisalhos timidamente disse. Entregue-o para mim. Os cantos dos olhos do líder da seita da espada antiga se contorceram por um momento, antes de estender a mão, e o ancião de cabelos grisalhos só conseguiu recuperar a fruta e oferecê-la ao primeiro. Segurando a fruta das mil bestas, a expressão do líder da seita da espada antiga se tornou cada vez mais feia. Seu idiota, essa coisa claramente tem a marca do macaco dragão ancião nela. Ele deve estar aqui por causa disso. Você realmente se atreveu a trazê-lo de volta à seita? O líder da seita estava tão furioso que sua expressão se tornou um pouco sinistra e, vendo essa cena, o corpo inteiro do ancião de cabelos grisalhos estremeceu. Ele nunca esperou que essa calamidade fosse realmente causada por ele. O que devemos fazer? O ancião ruivo perguntou. Devolva este item para a besta de uma só vez. Ou então, ele nunca desistirá. O líder da seita da espada antiga respondeu sem a menor hesitação. Esta era a única maneira de resolver este problema, ou então, sua seita da espada antiga certamente seria gravemente ferida nas mãos desta besta hoje. Depois de falar, ele não hesitou mais quando seu braço se ergueu. A fruta das mil bestas em sua mão transformou-se em um fleche vermelho e voou em direção ao macaco dragão ancião. Ao mesmo tempo, ele mais uma vez assumiu o controle e recuou a espada de pedra. Pairou sobre a montanha da seita, dando a impressão de que estava pronta para uma luta amarga. O clarão vermelho que era a fruta das mil bestas foi imediatamente engolido pelo macaco dragão ancião, quando o vermelho escarlate em seus olhos gradualmente começou a escurecer. No entanto, não parecia que estava planejando se retirar ainda. Depois de percorrer a montanha da seita da espada antiga, viu que a espada de pedra gigante ainda estava apontada para ela. Finalmente, como se entende-se que esse oponente diante de seus olhos era um pouco difícil de lidar, finalmente soltou um rugido descontente, antes de arrastar seu corpo visivelmente machucado e retornar às terras baixas antigas com passos que sacudiam as montanhas. Quando eles viram que o macaco dragão ancião finalmente recuou, cada discípulo da seita da espada antiga soltou um suspiro de alívio. He he, o show finalmente acabou. Em um pico de montanha nas proximidades, Lindung casualmente esticou as costas, enquanto olhava para a montanha da seita da espada antiga, que agora estava uma bagunça. Com uma risada, ele pisou em sua espada, e lentamente seguiu atrás do corpo maciço do macaco dragão ancião. Após isso, finalmente chegou a hora de pegar a essência de sangue do macaco dragão ancião.